E cada imersão que nós temos aqui é uma mudança na nossa empresa. O Advance é fantástico e maravilhoso. Ele te dá tudo o que você precisa. Como administrador, como empreendedor, venha fazer Advance com a gente. Saio daqui de uma forma totalmente diferente que entrei, buscando mais resultados, me conhecendo melhor. Saio daqui só de uma outra empresa e querendo levar minha empresa, que eu amo de paixão, para a lua. E para quem é aluno do MBM1, quem não veio para o Advance, não perca essa oportunidade. Vai fazer mais diferença ainda na sua vida. Ter dado continuidade no MBM fez toda a diferença. Se eu não tivesse dado continuidade, eu não teria me transformado, não teria transformado a minha empresa no que é hoje. Já na primeira imersão eu falei que eu ganhei já o curso. Se fosse você, não perderia essa oportunidade e permita essa experiência. O Advance, ele acaba aflorando mais o espírito empreendedor. Em que sentido? Você acaba quebrando todas as crenças limitantes, fazendo com que você pense mais em novos projetos e potencialize todo o desenvolvimento com mais celeridade. O que eu esperava buscar no Advance, eu consegui muito mais. Muito mais. Por quê? Porque tem que vir com a mente aberta, pensando em crescimento, pensando em evolução. Então, cada palavra que conta aqui no dia, ou de repente uma mentoria, pode mudar a tua vida e faz você chegar lá na lua, que é onde o Advance vai te levar. Então, assim, se você está com dúvida, venha para cá. Porque se você ficar parado, você pode andar para trás. E o mercado é muito rápido. Então, se você não evoluir, se você não crescer, você não vai conseguir chegar. E aqui no Advance, a gente veio buscar tudo aquilo que fizemos no começo, mas de uma forma mais aprimorada, de uma forma mais espiritualizada e também para encontrar com pessoas incríveis e maravilhosas que são empresários de sucesso e que para a gente vai trazer enormes benefícios essa construção, o conhecimento e o relacionamento criados aqui.